Então, a frase foi, a quinta era pode ser que se transforme numa jaula do sucesso. A gente está aqui há meia hora, uma hora, conversando. E qual é a ideia do Diotis? A ideia do Diotis é que a gente veio aqui cumprir a nossa quinta era. Nem vou chamar aqui essa ideia do Diotis. Isso é uma abordagem namastística do Diotis, porque nem todo lugar que você for chegar a isso vai estar assim, então, na cara. Mas essa é a minha leitura espiritual do que esse treco está aqui para nos ajudar a serem em evolução. Então, na primeira era, a gente meio que constitui o nosso corpo, aprende que a gente está encarnado nesse planeta como ser humano e que vai ser isso aí, paciência. A segunda era é algo do tipo, quais são os seus valores naturais? O que a sociedade te ensina que é certo e errado? A terceira era é onde você, muitas vezes, questiona esse certo e errado e faz um esforço para ir de acordo com o que você acredita que vai ser a sua liberdade, vamos chamar no mundo ocidental. Na quarta era, você cansa um pouco daquela luta toda, na média. Você fala assim, a vida não é para ser tão complexa assim. A vida é um pouco mais para se seguir do que só combater, em média. Isso dá um respiro para a quinta era, e a quinta era vem aquele lugar onde você fala assim, não, temos que lutar. Temos que, de fato, a vida não é só você ter uma casa de final de semana, a vida não é só você ter um carro, não sei o quê, a vida não é só você ter uma passagem para Paris, não sei o que lá. A vida tem que ter alguma coisa além disso, a vida não é para ser só isso, entendeu? A vida tem que ter algum... Aí a palavra que a gente vai usar no ocidental, a vida tem que ter algum impacto, sabe? A vida tem que ter algum propósito, a vida tem que ter alguma coisa assim que você fala, é, valeu, sabe? Tipo, carimbou. E aí, o que acontece? Do ponto de vista ocidental, quando você alcança a quinta era, você venceu na vida no sentido de que você causou aquele impacto. O que você tem que fazer? Continuar infinitamente na quinta era, independente se você foi para a sexta ou para a sétima. O arquétipo ocidental é que quanto mais você é eternamente bem-sucedido, mais poderoso você foi. Ok? Esse é um arquétipo que a gente pode falar assim de Hollywoodiano. Se você continua ganhando Oscar até o final da tua vida, provavelmente você é uma pessoa melhor do que aquela pessoa que só ganhou Oscar ali e depois parou de ganhar Oscar. Sabe, tipo, ah, foi uma fase, ele não era o verdadeiro ator. O verdadeiro ator é aquele que passa o resto da vida ganhando Oscar, etc. Do ponto de vista de outros, não é que isso é absolutamente errado, mas na média isso é errado. Por que que isso é errado? Porque a sexta era e a sétima era é para livrar a gente, libertar a gente do sucesso. Não é que foi a frase que chocou, assim, que eu senti que você tipo pulou da cadeira, peraí, não, mas eu tô falando um negócio mesmo, assim. O capacete, tipo, faz tão... que é o sucesso pode nos enjaular na busca de uma experiência materialista. Ok? Então, do ponto de vista de um desenvolvimento da consciência, você ter essa quinta era onde você sucedeu, e aquele sucesso foi pertinente, aquele sucesso foi significativo, é uma das etapas da evolução da consciência, como todas as outras antes e potencialmente como todas as outras depois, se a gente não é pra parar. Ok? Então, a sexta era, ela vem num lugar onde a gente deveria estar, por um lado, se desconectando do mundo material e falando, ó, gente, eu ainda posso até responder a vocês, eu ainda posso até dar algum conselho aqui, eu ainda até posso, digamos assim, estar acessível ao mundo, mas eu tô ali meio que sentado na borda, assim, sabe? Tô olhando pra natureza, de vez em quando uma pessoa vem e fala, ah, mas eu preciso de uma ajuda aqui porque a gente não tá conseguindo resolver. A quinta era, eu chamo a era do CEO, a sexta era, eu chamo da era dos Board of Directors. Porque os caras, de vez em quando, vão ali, sentam aí, mas, assim, a vida deles não tá ao redor daqui. Ok? Ele faz aquilo muito mais porque a expertise e porque a contribuição pra próxima geração é pertinente do que exatamente pelo dinheiro, pela fama e etc., do ponto de vista de uma evolução espiritual significativa. Ok? Então, na sexta era, a gente deveria não estar tanto, assim, se importando com o que a gente alcançou na quinta era. É aquele negócio, assim, tipo, conquistou a Galileia para... conquistou lá a Pérsia, para... a Índia vai ser o lugar que você vai, digamos assim, muitas vezes perder, porque você já não tá mais na quinta, você passou pra sexta. Não tô dizendo que é necessariamente o caso do Alexandre, mas o ponto todo é, mais sucesso não necessariamente é melhor e continuar no sucesso não necessariamente é bom. Porque, pra nossa cabeça, o ocidental é, tipo, assim, o fim do mundo, assim, o apocalipse não. Aquele ventilado rodo nova. Então, a perspectiva é o seguinte, você já foi bem-sucedido na tua vida, você já deu check no list, segue com a lista. Aquilo dali, já cumpriu o seu papel nessa encarnação, você já gastou aquele ticket e tal, tem outro ticket pra ser logrado. Adoro essa palavra. Eu lembro quando eu tava em português, as palavras, assim, lograr, eu falava, nossa, no Brasil eles não gostam dessa palavra, mas, assim, esse processo de buscar um primeiro contato com lembre-se que você vai morrer algum dia, a sexta era é a gente começar a praticar um memento mori. Em algum momento você vai morrer. Se quando você morrer, você estiver muito preocupado com o que que tá acontecendo no teu corpo material, o que que tá acontecendo na tua casa, o que que tá acontecendo no dinheiro, etc., você vai viver um inferno quando você sair dessa dimensão, porque você não vai estar suficientemente desconectado desta dimensão, e quando você for pra, digamos, flutuar, você vai estar um balão pesado. Mas aí a gente faz o que com o medo da escassez financeira? Medo da escassez financeira, a gente vai falar o seguinte, eu preciso, na sexta era, de menos gastos. Porque uma parte da nossa escassez é porque a gente tem muito gasto e não porque a gente necessariamente precisa daquilo tudo. Entendeu? Aí, na sexta era, a gente tem que começar a falar o seguinte, o que que de fato eu preciso na minha vida? Eu preciso pagar um Netflix, academia, não sei o que, etc. Aí quando você vai ver, você trabalha muito pra sustentar uma estrutura de gastos que talvez já não faça nem mais sentido. Entendeu? Se você reduzir seus gastos, o quanto você quer trabalhar? Na sexta era, a perspectiva é assim, eu realmente preciso desse gasto? O quanto que esse gasto, ele é intrinsecamente válido? O quanto que ele é um gasto, digamos, de manutenção, de aparências sociais? Entendeu? E aí, na medida em que você vai tendo menos uma estrutura de gastos significativos, você não precisa necessariamente morar mais naquele lugar, você não precisa morar mais naquele nível de aluguel, etc. É a época do ponto de vista. Guru aum, Guru, Shri Jaiya Guru 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 Guru aum Tchau, tchau.